A gente gosta e na vida da gente é importante a gente ser feliz, porque se você está feliz, está fazendo uma coisa que você gosta, você acaba passando uma coisa boa para as pessoas. Acho que é por isso que o Brasil está aceitando a gente com tanta facilidade. Saindo da Utopia, indo para os Mamonas, o que mudou? A nível de estilo, a nível de público, o que mudou? Mudou tudo, o nosso público era um público específico. Quando a gente tocava como Utopia, a gente tocava em Guarulhos, o pessoal já gostava. A gente tinha algumas músicas engraçadas, mas que a gente, sei lá, guardava mais para a gente mesmo. A gente tocava em ensaio, brincava. Quando a gente começou a tocar essas músicas, o pessoal começou a gostar, o público começou a gostar. Aí que a gente resolveu assumir, depois de 5, 6 anos, mudar para o Mamonas e conseguimos... Por que esse nome, Mamonas? A gente estava pensando em criar um nome que chamasse a atenção ou um nome engraçado. Aí fizemos uma lista, uma porrada de nome lá, nem lembro quais, né? Aí Mamonas Assassinas saiu do nada, assim, eu falei, estava todo mundo assim, meio preocupado, né? O disco estava quase saindo já e não... Quer dizer, a gente estava quase acabando de gravar, né? Faltavam umas 3 músicas, mais ou menos. Só que precisava mudar o nome, né? Porque como a gente assumiu o lado engraçado, o lado humor, Utopia ficava muito sério, um negócio, sei lá, muito pesado, assim. Aí numa reunião assim, eu falei o nome Mamonas Assassinas, o pessoal tudo riu, gostou, aí pegou. Tudo bom, Beto? Tudo jóia. Os japoneses no time dos Mamonas, hein? É lógico, né? É a cabeça pensante. E aí, como é que é... De repente, o oriental é mais criterioso, tudo isso daí acabou, você quebrou todo esse estilo, né? Esculhamei tudo, meu cidadão. Esculhamei com tudo. E aí, como é que é... Negão. Como é que é criar esse cabelo e fazer... O pessoal da colônia não acha ruim, não? Não, rapaz, eu fui em São Paulo, fui manchete, assim, do São Paulo, Chimbum e Paulista, Jornal Paulista, as duas, jornal dirigido pra colônia japonesa lá. Meia página, assim, minha foto, assim. Você acha que hoje, hoje, não só o oriental, mas mudou completamente o critério das coisas, os valores foram mudados? É lógico, né? É, cultura sempre a... As tradições mesmo, vai mudando conforme o tempo, né? E o recado maior que os Mamonas querem dar em Anívio Brasil? Sorria! Você acha que isso é alegria estar exatamente nessa forma mais descontraída de se passar uma música jovem a essa galera teen aí? É, motivo pra chorar todo mundo tem, né? Mamonas quer dar um motivo pra dar risada só. Dar um pouquinho de alegria pro povo. Você tava no Utopia ou já entrou no Mamonas? Estamos no Utopia, todos juntos, na mesma formação. E do Utopia pro caso, que é um grupo, que eu até vou explicar pro público, que vocês ficaram durante seis anos trabalhando como Utopia. E em seis meses, de repente, esse próprio clima fez com que vocês estourassem a nível Brasil com um estilo que tem um pouquinho a ver com Utopia. Como é que fica? O que tem a ver dos Mamonas com Utopia agora é que são as mesmas pessoas. E o nosso comportamento no palco sempre foi esse. Quer dizer, a gente tocava Nirvana, Metallica, que são músicas pesadas, profundas. A gente tocava dando risada, assim, re, 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 dando pontapé um no outro, sabe? Jogando água um no outro no palco, quer dizer... O comportamento Mamona sempre existiu dentro da gente. A gente sempre foi um Mamona, só que tocava música séria. Tá enchendo a cara de coca? Tá enchendo a cara. Eu bebo pra caramba. Pode ver. Fala em beber pra caramba. Eu sei que hoje o pessoal tá muito preocupado em relação à droga, tudo. E a gente percebe que aqui tem fruta, tem refrigerante, e o pessoal que se mantém dessa maneira. Um recado pro pessoal que usa ou que tem, às vezes, até uma experiência de usar droga. Eu queria que você desse um recado aí. Eu acho que tem muita gente que fala que, por exemplo, músico, o pessoal já liga com droga, sei lá, maconha, alguma coisa assim. O pessoal fala que não aguenta o tranco, não sei o que. A gente chega a fazer dois, três shows por dia e eu aguento aí, meu. Como fruta, tomo coca-cola, não bebo, não fumo e acho que é por aí. Acho que o pessoal que tá consumindo droga tá se acabando, só. O pessoal tá com droga tá se acabando, só. O pessoal tá com droga tá se acabando, só. O pessoal tá com droga tá se acabando, só. O pessoal tá com droga, suga. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?